Os clubes que vocês conhecem no Brasil? Flamengo. Flamengo. São Paulo. Mineiro. Atlético Mineiro. O que é que você falou? Não, pera aí. Vem cá, cheguei. Não, é possível. Porra, esse cara falou um time que no Brasil poucos conhecem. Botafogo. Da onde você conhece o Botafogo, irmão? A gente conhece. É mundial o Botafogo. É conhecido mundialmente. O Botafogo é conhecido no mundo? Claro que sim. E o Brasil é do Portugal, vem de França. Você é da França?